Posso instalar qualquer coisa no carro só seguindo as cores dos fios? Hoje aqui no canal Up Motors a gente vai conversar sobre os testes que tem que ser feito nos fios aí para conseguir fazer qualquer instalação. Posso ir só pelas cores ou eu tenho que testar? Como eu faço para testar? Isso é o que a gente vai ver aqui no nosso vídeo de hoje. Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto, tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica ou instalação de som, é só entrar na internet, digitar a sua dúvida e digitar Up Motors do lado que vai aparecer um vídeo meu aí te explicando como consertar. Beleza! Então é o seguinte, eu quero conversar sobre as cores dos fios, tá? Eu tenho aqui uns fios coloridos. Eu separei um vermelho e preto, que é o que mais gera dúvida aí, principalmente quando está se fazendo uma instalação, tá? Será que eu posso considerar sempre um fio vermelho como positivo e um fio preto como negativo? Ou lá no carro, né? Vai ter os fios com listras. Listra branca, ou listra vermelha, ou lista preta, ou listra verde. Como é que eu faço para saber que sinal tem esse fio? Se eu tiver que instalar um rádio, por exemplo, tem lá um fio amarelo e vermelho, é positivo, e o preto é negativo. No rádio, né? Agora, no carro, se eu tiver lá um fio vermelho e um fio preto lá no buraco do rádio, será que eu posso ligar direto o preto do rádio no preto do painel? Ou o vermelho e amarelo do rádio no vermelho do painel? A resposta é não. Você não pode considerar as cores dos fios como a alimentação. É preciso testar para saber se ele tem sinal positivo ou sinal negativo. Ou pós-chave, ou sinal de pisca, ou sinal de sinaleira, né? Então, para exemplificar aqui, eu peguei uma bateria, a bateria eu vou deixá-la aqui, os fios coloridos que eu já falei, uma caneta teste, e um multímetro. Então, eu vou simular aqui uma situação que seria a mais comum. Um fio vermelho no positivo, e um fio preto no negativo. Então, assim é como estaria lá no carro, né? Só que, se eu não tivesse essas marcações aqui, o preto aqui na bateria e o vermelho, eu não iria saber se é positivo ou negativo. Para saber isso, eu preciso de uma caneta teste ou de um multímetro. Deixa eu colocar o fio para baixo aqui, para não ficar atrapalhando. Certo. Eu tenho a caneta teste aqui. Então, se eu tiver ela instalada, por exemplo, lá na bateria do carro, né? Ela está instalada lá, assim. Instalada lá na bateria, e aí, eu tenho os dois fios aqui para fazer o teste. Ver se eles são positivo ou negativo, tá? Bem, como é que eu vou fazer isso? A minha caneta teste, quando eu ligo ela na energia, ela já acende a luzinha amarela aí, ó. Quero ver se dá para enxergar bem aqui da câmera. Dá para enxergar. Quando eu coloco ela no negativo, ela liga a luz verde. E quando eu coloco no positivo, ela liga a luz vermelha. Muito bem. Então, eu sei que esse fio aqui, deixa eu pegar assim que você consegue ver. Esse fio aqui me dá um sinal positivo. E esse fio aqui me dá um sinal negativo. Ótimo. Agora, se eu não tivesse a caneta teste, eu não teria certeza se é positivo ou negativo. E se fosse invertido aqui. Se tivesse ligado assim lá no carro. E nada impede. Nada impede. Do mesmo jeito que nada obriga o fabricante do carro a colocar um fio positivo vermelho e um negativo preto. Ele pode botar a cor que ele quiser. inclusive nos carros mais novos o chicote anda vindo com os fios quase todos da mesma cor. Linha Peugeot, Renault e... Renault não. Mas Peugeot e Citroën está acostumando a vir com muito fio branco. Todos os fios são brancos aí. Todos não, né? A maioria no chicote. E para saber quem é quem, tem que testar. Então aqui, ó. Liguei invertido, tá? Então aqui, lógico que eu não vou ter sinal positivo. Vou ter sinal negativo. E o fio vermelho. Então é a mesma situação de lá no carro. Não necessariamente o fio vermelho vai ser positivo. Ó. Se ele estiver ligado no negativo, ele é negativo. E aqui, positivo, né? Preto, eu liguei ele no positivo, então positivo. E eu testando assim com a caneta teste, eu não preciso nem correr atrás do fio, né? procurar o fio, ver onde é que ele está ligado. Eu tenho minha caneta teste, boto ali, já sei o sinal que o fio tem. Aí tem outra situação também, ó. Se forem dois fios pretos, tenho lá no buraco da instalação do rádio, tenho lá dois fios pretos. Como é que eu vou saber quem é quem os fios? Ou aqui mesmo, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu enrolar eles, nesse momento aqui, eu já não sei mais quem é quem é positivo e negativo. Os dois são da mesma cor. Pego minha caneta teste, ó. Vermelho é o positivo. E verde é o negativo. Independente das cores. Agora, como é que eu faço isso com o multímetro, tá? Deixa eu ligar o multímetro aqui. Lembrando que eu tenho um curso de autoelétrica, né? Chamado Eletricista de Sucesso. E lá a gente fala muito sobre isso, tá? Lá pela segunda aula, a gente já tem... Segunda não, terceira aula. A gente tem uma aula inteira falando só sobre multímetro, como fazer a caneta teste. Tudo isso a gente aprende lá. Se você quiser conhecer melhor o curso, quer trabalhar profissionalmente com isso, eu vou deixar um link aqui no final do vídeo e um link na descrição pra você entrar lá e conhecer sem compromisso, tá? Beleza. Então, se eu tiver dois fios pretos aqui e eu quero testar qual é positivo e qual é negativo, simplesmente eu vou ligar meu multímetro na escala de 20 volts DC e eu vou colocar as ponteiras... Deixa eu virar aqui pra enxergar melhor. Ó, a ponteira preta eu vou colocar na saída com e a ponteira vermelha na saída V de tensão. Então, eu vou pegar as minhas ponteiras, é imprescindível que elas estejam ligadas na posição correta aqui, tá? Então, é o seguinte. Eu boto as minhas ponteiras aqui. Eu vou ter a tensão resistente lá na minha bateria. Coloco uma aqui e outra aqui. Ó, tenho 11.70 volts na minha bateria. Repara o que vai acontecer quando eu inverter os cabos. Ó, inverti os cabos, apareceu o mesmo 11.70, porém, com um sinalzinho de menos aqui na frente, ó. Vou ligar de novo. Ó, 11.70 com o menos na frente. Isso significa que eu estou com as ponteiras invertidas. A ponteira preta, essa aqui, está no fio positivo e a ponteira vermelha está no fio negativo. Se eu inverter, aqui, então eu vou ter os 11.70 sem o sinal de menos na frente. Isso significa que a ponteira vermelha está no fio positivo e a preta está no fio negativo. Assim a gente consegue ter o sinal aí dos nossos fios sem precisar seguir eles e também sem a caneta teste, sem precisar ligar nada lá na bateria, nem nada. Só com o multímetro diretamente nos fios eu consigo ver a polaridade e também consigo ver a tensão que tem nos fios aí, né, para saber se a bateria está com carga ou se está chegando a energia suficiente para acionar o rádio, por exemplo, ou um interface, ou um alarme, tá? Bom, eu sei que esse procedimento é um pouquinho simples, mas às vezes ele pode incomodar ou pode, inclusive, gerar uma queima do equipamento se você ligar invertido só comparando pelas cores, tá? Então o certo é utilizar os equipamentos para saber se é positivo ou se é negativo o sinal do fio independente da cor. essa foi a dica da semana, eu fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até já, tchau!